Galera, eu tô aqui com o Irão, sei lá, é? Tá errado. Galera, eu estou aqui com o Dion Queiroz. Chega! Oi, oi, oi! Donirem, tudo bom com você? Tudo bom. Primeira coisa que eu quero fazer é tirar uma foto com você, que eu sou fã do seu trabalho. Eu rejo o povo lá nas festas, tô tirando foto, né? É. É que eu sou fã, sou fã, sou fã. Negócio de uma cefa. Eita, meu irmão. Professora Matuta do... A senhora aproveitou a coxa pra fazer um vestido também, foi? Ah, é parecido, né? Valeu que nunca me... Não me lembrei que a Ai Rosas era parecida com a Ai Rosas. A Ai Rosas para uma professora. Deixa eu dividir esse microfone comigo. Dona Irene, a senhora não tem vergonha de me receber aqui. Tem nadinha. Tão em casa. Aqui, é, tamo em casa. E você é de Fortaleza mesmo? Fortaleza, Ceará. Dona Irene, no Ceará, todo mundo é humorista. Eu só fui me profissionalizar. A minha avó tem 81 anos, conta piada maior do que eu, o Juracic. É mesmo. É, mené? Ei, você sabia que as piadas melhor que tem é do tempo dos nossos avós, bisavós, avôs? É, é desse jeito. É, é desse jeito. É, é desse jeito. A senhora ainda se lembra, Dona Irene. A piada boa, você é boa de gente velho. Dona Irene, esse negócio de velho é legal. Mas tá com a moda aí agora. Sabe o que é a moda? Tá passando as novelas aí. É velho se beijando. Hum, sim. Dona Irene, essa aí vem, assim, dependendo do dinheiro, se ela não tinha coragem, dar um beijo em Juzú, não. Não, não, não tem, não. Deixa um tanto beijo, Juzú. Ah, isso foi maravilhoso. Deixa um tanto beijo. Porque eu gosto de beijá-la. Você, dá pra você dar uma painha ou a vassoura completa do seu show? A Dona Irene é melhor do que eu, rapaz, é doido. Dona Irene, esse negócio, entendeu? Eu quero continuar no assunto, no negócio da mulher beijar na boca uma das outras. Vamos mudar de assunto. Desde ser besta, rapaz, tá na moda. Fora pra você ter uma ideia, tem um rapazinho, rapazinho, chegou em casa, pai, eu sou gay. Ai, Jesus. E o pai calado. Pai, eu sou gay. E o pai calado. Pai, o senhor não vai dizer nada, não. Ai, o pai, eu também sou, filho, bate. Olha, outra coisa sem sentido. É, as famílias mudam, é. Eu gosto, né? Não, gente, não bora ficar à vontade, não, gente, não bora. Pra ficar. Não, não bora ir com o Rio de Janeiro pra ficar também. E seus pés, seus pés, como é que tá? Pra mim, sim. Não, nada. Eu, quando a gente vai tomar banho, que a gente vai dormir, que a gente manda só assim, menina, arrumei nos pés e tá com preguiça de tomar banho, né? O povo do César é assim, quando você tá com febre. Quando você tá com febre. Não, não tomar banho hoje, não. Abaixa, lavar os pés. Se banhar. Só se assear, né? Só se assear. Mas também, tem outro bom também, é esquentar a água pro menino, né? É. Esquenta a chaleirinha, bota lá dentro do balde, menina vai tomar banho. Com a água quebrada, frieza. Olha aí. Ei, aquele banhozinho ali é bom, né? O menino lave só a cabeça. Lá a cabeça e o bucho. Pronto, terminei, terminei. Sai preto e sujo. O sujo sai na toalha. Diga mais de sua vida. Pronto, meu nome é Dion Queiroz. Dion, é porque no Ceará, dona Irene, as pessoas têm um nome feio. E tem sobrenome Queiroz? Tem. Meu pai era Edson. Queiroz. Será que é rico? Ai, pobre, hein? É bem pobrezinho, bichinho. Pessoal no Ceará tem um nome feio. Aí deixa ele bem pequenininho, que é pra ficar menos feio. Porque meu nome de batismo é Dion Newton. É Dion, a senhora não diz nem Dion direito, que é direto é Dion Newton, né não? É, é, é. Aí a mãe da gente, quando tá zangada, chama o nome da gente completo no meio da rua, né? Dion Newton! Passa pra dentro, Sebastião é Dion Newton. Mãe, não chama Sebastião é Dion Newton não, senão o menino romangado de mim. Chama marrante de cão, né? Que é um negócio mais normal. Aí o povo ignora, porque eu botei o nome de Ké-Ké, Kéginaldo. Mas é perfeito que é Dion Newton, só um realzinho. Vai, o pessoal americaniza os nomes, deixa os nomes gringos. Só tem uma, eu tava conhecendo a bichinha, né? Conhecendo com ela, eu perguntei, ei bichinha, como é seu nome? Ela pegou isso, não, meu nome é Help. Help? É americano. Sabe o que é Help em inglês? É socorro, o nome da Ego, era socorro, ela dizendo que era Help. Tem sentido sim. Porque lá no Ceará o pessoal também é danado pra botar o nome dos filhos, tudo com a mesma letra. Lá tem o Ellen Newton, o nome dos meus tios. Ellen Newton, Edion Newton, Hermen Newton, Erinaldo, é tudo isso. Edion, Zevando, Everardo, tem tudo e não é, tu acredita? Tem um aí que... É o quê? É. De novo, quer que eu diga? Vamos embora. Ellen Newton. Edion, Zevando, Everardo, Edion, Zevando, Edion, Zevando, Edion, Zevando, Edion, Zevando. Parou. Você é bem engraçadinho. Ontem eu fui assistir o seu show, foi bom. Você tá andando no Nordeste, tá limpar a rede social também? Tô também. Dona Lynn, muito obrigado por ver a sua presença lá, eu gostei. Sou seu fã, né? Aí eu tô, tô no Rio Grande do Norte, Ceará, Opa, Teresina, entendeu? Já vi outro show a nível de nacional, mas o Nordeste é nosso. A gente se identifica com as coisinhas da renda interior, aquelas matutices. Aí eu queria divulgar as minhas redes sociais, né? Pronto, divulga. Facebook, Instagram. Ah, me vai tomar banho. É Dion, Dion Queiroz. Vamos botar aqui neste vídeo. Vamos botar onde este vídeo? Aqui? Aqui. Foi ponto, né? Dion Queiroz. Aí no Facebook é Dion Queiroz, no Instagram é Dion Queiroz, que já vira meu amigo lá. Eu, o maior carinho do mundo, recebo todo mundo. Você gosta do Instagram? Instagram é legal, o Instagram. É os vídeozinhos bem curtinhos. Eu lhe acompanho no Instagram, viu? Seu Instagram estourado. A gente bota pra estourar, né? Não é pra estourar mesmo? Pois diga aí, Dion Queiroz, homem das mil piadas. Iron Queiroz, o homem das mil piadas. Rodando o Nordeste todo. É Dion, não diria. Dion, gente. É Dion Queiroz. De onde? É de onde? Eu sou lá de Ceará, Dion Queiroz. Pronto, gente. É o homem de mil piadas. Parabéns pelo seu trabalho. Iron Parabéns pelo seu também, que eu sou o seu fã. Muito obrigado por ter me recebido. Estou aqui todo parceiro. Agora vamos encerrar aqui. Ai, ai, ai. Deixe, 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 deixe. Tem vergonha. Vai se atentar, vai cuidar do feijão. Eu estou aí na cama de Dom Direno, mas tem todo mundo que tem um negócio. A cama é da boa, não é daquelas que ronge. Agora, a gente, ó, 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 de mãos dadas ao Nordeste todo. Uh!